Olá pessoal, fim de semana batendo na porta, o sol batendo na janela do teu quarto e o radar batendo na telinha da tua TV. Chegou a sexta-feira e tu tá encerrando a semana com a gente graças ao sinal digital da TVE e também da internet. É só digitar tve.com.br no teu navegador e clicar na aba TVE ao vivo pra nos assistir de qualquer lugar deste mundão. E no programa de hoje tu fica por dentro do que foi notícia no mundo do entretenimento no nosso quadro antenado. Vamos falar também sobre o longa de animação A Cidade dos Piratas. A gente fala ainda de Feira do Livro, claro, como é de praxe. E pra fazer o som nosso de cada tarde ao vivo nos nossos estúdios hoje por aqui, a Mamba. Confere aí, som na caixa, moçada. E aí 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 E agora a gente fala de Otto Guerra e Laerte, que no final de outubro lançaram A Cidade dos Piratas, Um longa de animação bastante divertido. E quem vai falar sobre ele é justamente o seu diretor, Otto Guerra, que está aqui com a gente. Satisfação te receber aqui, Otto. Legal espaço aí para divulgar o nosso filme. Cara, qual foi o ponto de partida, né? Esse projeto aí, o projeto desse filme, ele foi se transformando, né? Durante o processo, assim como vocês se transformaram, né? A Laerte mais, mas tu também, né, cara? É, a Laerte criou os personagens na década de 80, né? E, enfim, tudo mudou de lá para cá, mas os piratas do Tietê, a metáfora de brincar com os políticos, segue, né? Então, ainda tem a ver, mas só que a gente, a vida real atropelou, né? A função, ele virou uma mulher. Os personagens que ele fazia, os piratas, na opinião dela, são machistas, homofóbicos. Então, o mundo mudou e a gente mudou o filme. Isso causou um problema sério, porque daí teve que trocar o roteiro inteiro. Foi um inferno. Cara, e aí, nesse filme, você acaba se expondo bastante, né? Tem um caráter muito autobiográfico aí, né? Como é que rolou essa questão, né, de se colocar no filme? Rolou um consenso? Ela aceitou na boa isso aí? Como é que foi para vocês? Não, ela não queria aparecer no filme. Ela se acha uma pessoa desinteressante, né? É uma pessoa estranha, assim, não sei... Mas, generosamente, ela participou, gravamos. Ela gostou muito do filme, estava com medo que ela não tinha concordado em aparecer. Sim. Então, a gente teve uma pré-estreia em São Paulo, lá no Itaú, lá na Ganda Augusta. Ela estava, né? E foi muito, vai, eletrizante a sessão. Eu fiquei muito feliz, né? Estava lotado e as pessoas adoraram o filme. Não é um filme fácil, não. É um filme de, assim, padrão, que se digere. É um filme que tem que pensar um pouco e entender coisas sutis, né? Sim, sim, sim. Conhecer também, né? A obra, né? A dos dois, né? Em certa medida, né? Não necessariamente são camadas de leitura, né? Sim. Mas seria importante, né? Não, é... A Laerte previu, digamos, essa questão toda do ódio, né? Que no filme o político armazia no ódio em garrafinhas, em botijõezinhos. Aham. Muito legal, né? Incrível como ele... Atecipou isso, né, cara? Isso em 2007. O poder de antevisão, né? Do artista, né, cara? O cara tem um... Tem um radar no seu programa. Bem nessa. Tem um radar ligado, assim, né? Porque muitas coisas que ele previu. O presidente homofóbico que tem medo da ditadura gay. Que é uma brincadeira muito... É muito a ver com o Bolsonaro. Agora, tem muita coincidência, né? O cara é um visionário. Cara, como é que rolou essa parceria tua com a Laerte, né? Essa identificação, quando é que começou? Vocês são da mesma geração aí, né? Beberam de que fontes em comum aí na literatura, nos quadrinhos? Sim. Essa coisa underground, subterrânea, diria que acompanha a humanidade, né? Mas ela pontualmente começou lá com o apanhador de Campo de Centeio, do Fante. Depois passou pelos Beats. Depois chegou na Contra a Cultura dos anos 60, né? O Crumb, que é um quadrinista. Freak Brothers também. Essas fontes todas geraram os três amigos, que é o Angeli, o Glauco e a Laerte, né? Quando eu conheci eles, foi nessa época. Eu era fã da Chiclete com a Banana, que vendia 200 mil revistas. Quem não era naquela época, né, cara? Moldou uma geração aquilo, né? Então, eu comecei a fazer os trabalhos com eles quando o Adão Iturus Garay, que é o quarto amigo, foi embora em São Paulo. Daí eu fiz o filme do Adão, Rock Hudson, os Cowboys e Gays. Sim. Depois fiz o Woodstock, Sex Oregony, Rock and Roll, do Angeli. Maravilhoso. E agora encerramos a trilogia com Laerte, Cidade dos Piratas. Velho, como é que tá a recepção do filme, pouco mais de um mês em cartaz aí, né? Como é que tá o circuito de festivais também, né? Que participou bastante, tá participando, né? Tá participando, a gente tá, digamos, dois festivais importantes, um na Argentina, um em Córdoba, em Buenos Aires. Eu vou à Havana agora no final do ano, Portugal também, assim, na Nima. A carreira dele tá, as críticas surpreendentemente estão ótimas. Eu achei que as pessoas falaram em Gramado, ele teve, ganhou uma menção, um prêmio lá, ele deu uma menção honrosa, não unânime. Uma menção, né? Não unânime, o Júlio brigou, né? Legal, bom sinal. Tá indo bem os festivais, assim, a questão do lançamento que eu tô aqui divulgando, que as pessoas vão ao cinema, é complexa. Porque não são muitas salas, os horários, agora a segunda semana já tá, não tem mais horários ótimos, tem que, enfim. Mas espero que as pessoas ainda assistam no cinema, que é importante. Beleza, Otto, sucesso aí, cara. Parabéns por mais esse filme aí, belíssimo, muito legal. Convidar o pessoal, então, pra prestigiar aí, né? Vamos lá, confere aí nos cinemas, né? Cidade dos Piratas, ótima pedida pra esse fim. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta com o radar. Segura aí. Radar de volta neste final de sexta-feira, início de Finde. A gente fala, claro, da Feira do Livro. É pra lá que nós vamos agora, com a repórter Patti Salvadori, pra trazer mais uma novidade do evento. É contigo aí, Patti. Oi, Messias, tudo bem? Um oi também pra quem tá ligadaço no radar nesta sexta-feira, que é um dia que as pessoas ficam mais animadas, né? Porque tá antecedendo o fim de semana, né? Então tá bom, vamos direto aqui de conversa. A gente ouve bastante música aqui na Feira do Livro e eu, não por acaso, eu tô com um músico também aqui do meu lado. E é escritor, né? O Paulinho Mineiro, o Paulo Glanzmann, que lançou ontem à noite, já autografou hoje Onde Nasce o Sol, esse livro que tá aqui na mão dele, que tem registros, memórias, impressões. É isso, Paula? É por aí que tu foi pra conseguir criar através de todas essas sensações do livro? Acontece que eu sou músico desde oito anos e com o onze eu comecei a flertar com a ideia de compor canções. Mas às vezes saía uma frase que eu gostava, mas em seguida nada saía que me agradava. Então eu jogava dentro de uma caixa. Então eu fui sempre guardando coisas, escrevendo coisas. Depois comecei a compor mais. E as pessoas tinham mania de falar comigo. Pô, você tinha que escrever um livro. Você tem umas frases de efeito, essas coisas, quando falam. Falei, não, sou escritor de canções, né? E letras de música. E toda vez eu jogava alguma coisa lá dentro. E aí, o ano passado, de tanto eu vi isso, eu resolvi abrir a caixa, tirar da gaveta o projeto. E eu percebi que tinha ali pensamentos que dava pra escrever o livro, separei por ordem de assunto. São dez capítulos sobre várias questões da vida. Fala de música, fala de poesia, mas fala também de família, espiritualidade, amor, paixão. As coisas, né, típicas do que é nascermos humanos. E aí, a partir daí, eu abri aquela caixa, juntei tudo. E o engraçado é que depois que tava pronto, é que eu fui, já tava pronto o livro, é que eu fui ver quantos pensamentos tinham. Exatamente duzentos e cinquenta. Os últimos são canções, né, considero cada canção um pensamento. E tem a parte séria, filosófica, mas tem também aquela parte irônica. Pra quem me conhece sabe que eu faço muitos trocadilhos, brinco bastante. Que, então, nasceu onde nasce o sol. Tem alguma relação com a tua música? É diferente escrever uma poesia de uma forma mais livre ou seguir as métricas da música? Chico Buarque já falou, né, que às vezes escrever letra de música é até mais difícil, porque tem que ter uma métrica que encaixa no tempo certo do compasso, até pra não ter erro de prosódia, né, fica tudo encaixadinho corretamente. Mas, assim, eu sou músico desde criança, trabalho em Porto Alegre há muitos anos como professor de musicalização infantil, dei aula em várias escolas e creches. Trabalhei também como músico no Sgt. Peppers, nove anos, baixista, né, e faço trabalho de violão e voz. N coisas, mas ser escritor é uma coisa muito nova pra mim. Eu não sabia bem o que ia ser ontem e o que ia ser hoje, né. Mas a coisa de escrever canções fez com que muita coisa que tá aqui no livro são coisas que eu vivenciei. E então é muito próxima essa coisa de, mais do que eu imaginava, de escrever canções e de repente perceber que você pode escrever outras coisas. E como não é uma história, são pensamentos, então fica mais dentro do que eu tô mais acostumado, né. Claro que tem coisa aqui que dá pra musicar, mas sem aquele compromisso, tem que ser uma letra enorme. Às vezes é uma frase só e ela já tem o que dizer. Bom, o Paulinho, ele ainda vai apresentar no dia 22 de novembro, no 512 também, é? Isso. Cedinho, das 19 horas até as 20, tipo happy hour. Na parte lá dos fundos, que é charmosa aqui, à esquerda, lá nos fundos, tem tipo um jardinzinho bem legal. Também vou fazer um show lá, com alguns convidados, como fiz ontem na Bamboletras. Um pouco de música brasileira, algumas canções minhas, claro, né. E talvez um diazinho, alguma coisa a mais, né, que a gente gosta também. Bacana, então. Sucesso, então, Paulinho. Obrigado, querida. Obrigado a todos vocês. Onde Nasce o Sol está à venda também no site da Amazon, em e-book e em papel também. É só encomendar ou diretamente comigo. Facebook, tem muita coisa lá divulgando também, Instagram. Muito obrigado. Valeu, Porto Alegre. Show de bola, boas inspirações. E a gente fica por aqui hoje, né. Então, e volta segunda para mais a última semana de Feira do Livro. Tem muita cobertura ainda aqui na TV. Beijo, bom fim de... Valeu, Pathy. Se tu quer saber mais sobre a Feira do Livro, não perde as nossas entradas ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Não só aqui no Radar, mas também no Estação Cultura, às duas da tarde. E no especial da feira, que rola sempre às sete da noite, logo depois do Consumidor em Pauta. É a TVE na Feira do Livro. Vamos bater um papo agora aqui com a galera da Mamba, que está fazendo som no Radar hoje. Bem-vindos, pessoal. Valeu, obrigado. Como é que surgiu a Mamba? Qual a essência da banda? Como é que vocês se conheceram? Cara, então, a gente é amigo há muito tempo da mesma cidade, né. Até estudamos juntos aqui, eu e a Mari. A gente toca em outro projeto de Sky. Eu tocava com o Gabriel em outro projeto de música latina. A Amanda conheço, acho que desde que ela nasceu. E a gente foi se juntando. Tem a Cíntia também, que começou o projeto comigo. Eu mostrei pra ela os sons e a gente foi investindo na ideia. Aí foram aparecendo as pessoas naturalmente. E estamos aí. Desfalcados hoje aí, sem mãe. Hoje, cara, é. A Cíntia teve um problema aí na coluna. E o alemão também, que é o irmão da Amanda, não pôde vir hoje. Mas estamos aí. Fica pra outra, fica pra outra. É, fica pra próxima. Cara, por que Mamba? Cara, velho, sei lá. Eu lembro que quando eu era criança tinha Mamba, que era uma brincadeira, assim. Tipo uma ciranda, que tinha que pegar o último da roda. Aí tinha o rolê da cobra africana. É um nome curto também. Esse lado mais lúdico aí. É, sei lá. Cara, e como é que tá os shows de vocês? Vocês andaram por vários estados aí, né. Como é que tá a recepção desse show? O que que rola no show? Como é que o público reage? Cara, então, ano passado a gente fez uma viagem, né, pro... Que foi o que motivou, assim, a gente continuar compondo e fazer um show mais autoral. É, que a gente passou pelos estados de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Cara, sempre legal, sabe? A gente tenta mesclar um pouco de som autoral com alguma coisa que a galera já conhece. Referências nossas, tipo Alceu, Tim Maia. Cara, por aí vai. Cara, e como é que vocês lidam com as influências, né, uma galera aí, né, um monte de gente, há um consenso, vocês conseguem conciliar, há uma área em comum aí, né, com relação ao gosto, às preferências musicais? Cara, eu acho que sim, né, acaba... A gente ouve, eu acho que todo mundo ouve bastante coisa diferente, acaba sempre misturando. E por que ritmos vocês passeiam preferencialmente? Cara, a gente toca numa banda de ska, né, Ska Verna. Ah, é? A Mari, o Genese e eu. O Gab, eu já tocava numa banda de música latina. Pô, tivemos também a Nanu, que era mais rock'n'roll também. E aí vai somando. A Mandinha também é do São Brasil. E assim vamos indo. Vamos falar desse novo single aí, então, o Carne de Sol, né, como é que ele foi produzido? Por que aposta nessa música aí, pra música de trabalho agora? Cara, então, é uma música que tem dois refrões, cara. Nunca tinha visto isso, então, acho que... Se tem dois refrões, acho que é essa. Vai dar certo. É, a gente gravou ela na casa dos meus pais, no sítio. Tipo, a gente se encerrou, começou a gravar. E agora, pro final do mês, a gente deve estar lançando ela aí, subindo nas plataformas digitais e tal. Cara, e previsão aí pra lançar o EP, estão em processo de produção, como é que tá essa história aí? É, então, cara, como a gente vai viajar, final do ano, né, a gente começou a gravar agora, a gente gravou o corpo das músicas ali, a maior parte as guias, e vai deixar pra gravar o resto depois da viagem, né? Sei lá. Vocês vão iniciar uma turnê marisqueira, né, que vocês estão intitulando aí. Cara, com relação a isso, né, essa sazonalidade, né, o verão pra bandas como vocês rendem mais, vocês fazem mais shows, como é que funciona isso aí, velho? Cara, eu acho que é mais por disponibilidade de tempo, né, cara? Acho que todo mundo aqui faz outras coisas. Ah, sim, tem esse lado aí, né, consegue tirar férias aí e conciliar todo mundo. E acaba sendo gostoso, porque a gente vai revendo amigos, conhecendo gente nova, no fim, é, lugares novos, praias. Agora, se o óleo deixar, a gente vai tá tomando banho de mar lá no Espírito Santo. Pois é, né, cara? Velho, vamos dar agenda aí, então, pro pessoal conferir os shows de vocês. Então, agora, domingo, dia 10, a gente vai tá na Feijoada Vegana, né, no Feijoarte, aqui em Porto Alegre. Depois tem dia 29, na Trempe, né? 17 ali também. 17. São Sebastião. São Sebastião do Caíno, no Sessions. Aí, se eu não me engano, 7 de dezembro, na República das Cervejas, em São Leopoldo. Aí a gente toca no festival Embaixada, em São Leopoldo, que é um festival bem legal, beneficente. Ah, daí depois tem dia 20, no Oculto, se eu não me engano. Segue no Insta. E aí, segue... É, a gente segue no Insta, porque a memória é comprometida. Maravilha. Cara, vamos ouvir mais uma. O que a gente vai ouvir? Cara, agora a gente vai fazer uma releitura do Caetano. Ah, uma releitura do Caetano, então, tá? Transa. Massa, pra encerrar bem, então. O radar de hoje vai ficando por aqui. Tem reprise às 11h30 da noite. Conferem, então, mais uma com a Mambo, uma releitura do Caetano, pra começar bem o fim de semana. Um abraço, até segunda. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau. 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 Tchau.